Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? A concorrência é MDP Music, não gostou não? Pede o início Pio na base marrodona Pio quando viu o tamor Pio na base marrodona Pio quando viu o tamor Tonto vai vir meu boqui, meu boqui Tonto vai vir meu boqui Tonto vai vir meu bocona Tonto vai vir meu boqui 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 Tão charada envolvido João moleque, toque, nós fode FUDEMO FUMA FU MÁ FU MÁ FU MÁ FU MÁ FU MÁ FU MÁ Ô concorrência, é MDP Music, não gostou não? Pede o E.T. Viu na base, marro dono, vi do quando, vi o tamão Viu na base, marro dono, vi do quando, vi o tamão Quanto vai vir meu boca, rir meu boca, rir meu boca, rir meu boca Quanto vai vir meu bocana Quanto vai vir meu bocana Levera mais canto molado, vestido canto volado Ajoelho e baba moren forte, eu fumo assim Levera mais canto molado, vestido canto volado Ajoelho e bababone enquanto eu fumo assim O charada envolvido, o João moleque Pop nós fode, fudendo, fuma, fumando, fudendo Pop nós fode, fudendo, fuma, fumando, fudendo Pop esse morro das pedras, saco já deu E pop nós fode, fudendo, fuma, fumando, fudendo Pop nós fode, fudendo, fuma, fumando, fudendo O canal funk, pra mim você é o mais pica danado